Música Escolhi a cartinha da Camille, que é uma menina de 3 anos Quem está escrevendo é o tio dela, que tem 13 E eu me emocionei na verdade com a história que a mãe dela abandonou ela E ela vive só com o pai E ela queria ganhar muito uma boneca quando o tio dela perguntou o que ela queria Então eu vou dar uma boneca pra ela, pra fazê-la feliz Música 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 A gente pelo menos fica sabendo assim que foi encaminhado os presentes, né O que mais eles pedem hoje em dia, hoje, é a bicicleta O maior sonho deles aqui é ganhar a bicicleta Depois da bicicleta é o material escolar Eu acho que cada um tem que fazer um pouco a sua parte, né Nessa época a gente fica meio sensível e as crianças, a gente vê tanta gente precisando de tanta coisa, né Que se cada um vier aqui pegar uma cartinha, fazer uma criança mais feliz Música 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 Música